Mel, como você tá chegando agora, eu acho que pode ser ressignificada essas boas-vindas. Primeiramente com... Um beijo, vai logo! Eu vim pra cá pra me divertir, não vim aqui pra ficar de casal com ninguém. Eu quero dançar. Eu não entendi o casal. Não vai! Não vai! Vai, você tira a minha roupa. Vai tirar. Tira. Não tem nada, né? Calma aí. Mais um minuto. Você é sweet matter. Você entendeu que não é o álcool? Não é o álcool. Não é o álcool. Minuto. É o álcool de louco. Ai! Eu sei 1 a outra vez! Agora que eu não sei o que é. Se eu traika. Minuto. 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 Olha a Marina, estou cansada de te beijar, são meses te beijando, vai, vai, eu amei isso, eu amarei isso, mas ela adora, vai sair daqui casada, eu não posso? 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 Eu não posso?